A gente tem uma exemplar especialidade, uma vez que eu estou lá, eu não fico que a previsão que eu não vi a ter orado, ser recebido no município, mas a cópia não funcionou, o município do estado não estava funcionando. Empresa pra cá, empresa pra cá, empresa pra cá, autoridade da Rígula de Menina, só para fazer uma foto, pessoal. Peraí, peraí, amigo. Peraí, peraí, peraí.